É isso aí, meu irmão, seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. E aí, pai? Ano sabático, ui! Mostra pro mundo inteiro como é que é o Rio de Janeiro, eu sou de samba, eu só vou de samba, o Rio de Janeiro! O papai noel leva quase tudo, mulher! Vamos chegar, vamos chegar! Papai noel leva quase tudo, mulher! Papai noel leva quase tudo, mulher! Esse homem é tarado, hein? De nada não, hein? A mulher é maluca, oh! E ela está estressada... Eu lancei muitos nomes. Noel Rosa, Jaime Fogler, Luiz Barbosa, Custódio Mesquita, João Petra de Barros... Onde anda o meu amor? Sambando o saco, um den, 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 saco, um den, gan, gan, gan. Onde anda o meu amor? Sambando o saco, um den, 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 saco, um den, gan, gan, gan. Não há nenhum Estado que não tenha como obrigação garantir a vida, bem e integridade dos cidadãos. Não há nenhum Estado que me conhece, mas não há nenhum Estado que me conhece. E já queiram! Pai de quem? 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 Ai, que lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.